Opa, Ronen falando aqui, diretamente de Buenos Aires, na Argentina. Estou passando uns dias aqui com o Guilherme e também com dois amigos. Eu estou mandando essa mensagem por conta de uma conversa que a gente estava tendo durante a tarde de hoje. E ela é relacionada com academia, musculação, resultados. E eu estava compartilhando um pouco da minha história com eles. E a verdade é que já faz mais de 10 anos que eu treino na academia. Eu entrei na academia em 2009, justamente porque eu tinha vontade de melhorar meu físico, melhorar a autoestima. Eu era bem magro e isso me incomodava um pouco na época. E a verdade é que lá atrás, no início, não sabia nada, tinha acabado de começar, ainda não estudava alimentação, nutrição, exercícios. Todas essas coisas que a gente vem estudando ao longo dos últimos 8 anos. Então, esses primeiros 4, 5 anos de academia, eu fazia tudo o que me falavam que era o certo fazer. Ou seja, eu estava a cada hora mudando de plano. Primeiro falavam que tinha que treinar todos os dias, fazer um monte de exercício com um monte de séries. Aí depois tinha que tomar tal suplemento, maltodextrina, dextrose, oximeise. Aí depois tinha que tomar albumina, ou whey protein, ou hipercalórico. Então eu fui pulando de galho em galho, ouvindo as pessoas da academia, geralmente pessoas que tinham um pouco mais de resultado que eu. E aí eu não via a hora de trocar o treino, porque falavam que tinha que trocar tal coisa no treino, que era isso que ia dar resultado. E ia pulando de uma coisa pra outra. E, bom, a verdade é que foi meio desperdiçado esses 4, 5 primeiros, 6 anos até de treino. Eu não fazia as coisas com tanta consistência, acabava desanimando porque fazia o que falavam e não via resultado. Ou então teve uma época que eu acabei engordando muito, porque eu quis ver o que acontecia comendo pra caramba, de forma totalmente desregrada. E acabei ficando com uma face bem gorda, de um jeito que eu não gostava. Eu falei, não, se é pra ser mais gordinho assim, eu prefiro voltar a ser como eu era antes. E aí foi um processo de emagrecimento, foi quando eu conheci a low carb, quando a gente começou a estudar mais, quando eu conheci jejum. E aí depois a gente começou a estudar sobre treinos também, academia e tudo mais. E a verdade é que nesse exato momento, que já faz uns 5, 6 anos que eu treino de uma maneira mais inteligente, a minha relação, tanto com o meu corpo, quanto com os treinos, academia e alimentação, melhoraram muito. E eu acho que esse é o mais importante. É claro, né, se você comparar o meu físico com o Gui, comparar com outras pessoas, são super fortes. Claro, eu não sou nenhum fisiculturista. Meu físico, minha composição é menor. Só que não é isso que me desanima. Eu faço o melhor que está ao meu alcance e de uma maneira que seja ao mesmo tempo prazerosa. Afinal, eu não vou competir em nenhuma competição de fisiculturismo. Eu quero só ter um shape legal sem ter que sacrificar toda a minha vida pra atingir esses resultados. Então, atualmente, eu treino algo entre 2 e 4 vezes por semana na academia. Treinos de cerca de 40, 50 minutos. Faço exercícios que eu gosto, que tem o fator de desafio, que eu gosto de evoluir nas cargas. Eu gosto de me desafiar pra ver se eu consigo melhorar uma repetição ou um quilo a mais. E isso tudo acaba tornando prazeroso a ida na academia. Eu tenho uma alimentação que eu gosto, que apesar dela contribuir pra minha saúde, pra minha forma física, é algo que me dá prazer ao mesmo tempo. O que é super importante, né? Não daria pra gente querer fazer uma coisa que a gente não gosta. A gente se forçar a comer algo que a gente não gosta. Não seria sustentável. Infelizmente, eu consigo ver resultados que são lentos, sim. Não dá pra negar que são lentos. E lá no começo até um pouco de paciência faltava. Mas agora não. Eu sei que eles são devagar, mas é interessante ver que cada vez que eu me olho no espelho, por exemplo, eu sinto orgulho do corpo que eu tenho agora, do trabalho que vem sendo feito há bastante tempo e vem dando os seus resultados. Eu estou com o físico que eu imaginava estar 10 anos depois, quando eu comecei a treinar? Não. Verdade que não. Porém, eu estou muito feliz com os resultados que eu tenho. E eu sei que eu estou fazendo o melhor que está ao meu alcance a cada dia. E o que isso tem a ver também aqui com a viagem? O que tem a ver é que, apesar da gente estar viajando, é totalmente possível conciliar, manter uma boa forma física e manter uma boa alimentação, ao mesmo tempo que aproveita, curte a viagem, curte os vinhos aqui da Argentina, as comidas, as carnes. E até mesmo uma empanada, um doce de leite, um alfajor. Dá pra encaixar tudo isso. E sem ficar na noia de querer treinar todos os dias, ou deixar de viajar porque não quer pular treino. E todas essas coisas que várias pessoas ficam viciadas na academia, acham que são necessárias. E foi justamente pra condensar todo esse conhecimento que a gente aprendeu nesses últimos anos, que a gente criou o Projeto Tanquinho de Hipertrofia. A verdade é que o conteúdo que tem no Projeto Tanquinho de Hipertrofia, que são mais de 4, 5 horas de aulas, é um conteúdo que eu queria ter tido acesso há 12 anos, quando eu comecei a treinar. Com certeza, a minha relação com a academia, meus resultados hoje seriam melhores se eu tivesse seguido esse plano por 12 anos, e não só por 5 ou 6 anos. E outra grande verdade pra você ter em mente, é que o tempo vai passar de toda forma. Quando eu comecei a treinar, com 18, 19 anos, eu não tinha essa noção, esse pensamento de tão longo prazo. Mas agora, olhando pra trás, eu sei que já passou 10 anos, eu sei que vai passar mais 5 anos, vai passar mais 10 anos, e eu vou querer continuar evoluindo sempre, porque é algo que eu gosto, que me dá prazer, e que eu sei que me dá mais saúde também, além de mais autoestima e tudo mais. Então, eu recomendo muito, que se você quer ter um plano legal pra você treinar, um plano que vai te trazer resultados, que é sustentável no longo prazo, um plano que você não precisa se matar horas e horas na academia, um plano que você vai se alimentar de comidas gostosas, não vai passar fome, não vai ter que ficar se enchendo de suplementos, gastando com suplementos, então eu recomendo o Projeto Tanquinho. Eu falo de verdade que é algo que eu queria ter conhecido quando eu comecei, mas que, felizmente, né, justamente por eu ter passado por essa dor, esse período de aprendizado, esse período de decepção, junto do Gui também, justamente por a gente ter passado por isso, a gente quis fazer esse produto, a gente juntou todo o conhecimento que a gente tem, a gente pesquisou muito, foram horas e horas de pesquisas, horas e horas de leituras, inclusive mentoria com outras pessoas mais especialistas, e a gente juntou tudo no Projeto Tanquinho de Hipertrofia. Então, recomendo muito que você dê uma olhada, no link que eu vou deixar abaixo, também vou deixar uma foto da minha evolução, pra você ver, com certeza, né, não é o final do caminho, é uma foto do momento atual, mas que tem muito mais por vir, e o interessante, o melhor de tudo, o que mais vale é você olhar no espelho, ter orgulho do seu corpo, esse é o mais importante, e é assim que eu quero que você se sinta também, seja você com um físico super seco, com mais de 100kg de músculo, seja um físico um pouco mais forte, não tão seco, ou você melhorando os pesos na academia, as repetições, não importa, o que importa é você ter orgulho dos seus resultados, e é isso que o Projeto Tanquinho vai te proporcionar, tá certo? E um bônus especial, né, comprando até sexta-feira, você vai ganhar o kit afinando o seu estilo de vida, que tem tudo a ver com viagem, né, porque no kit afinando o seu estilo de vida, você vai ter acesso ao treinamento de manter a forma na viagem, ter o treinamento do destino feliz, vai ter também o treinamento de leitura de rótulos, também, e outros dois treinamentos, vou deixar as informações aqui embaixo pra você, então aproveite essa promoção, se inscreva no Projeto Tanquinho, não fique esperando, e agradeça, daqui a 10 anos você vai agradecer o seu eu de agora, por essa decisão de ter entrado no Projeto Tanquinho, tá bom? Te vejo lá, um forte abraço!